Fui guardando as cascas, eu procurava até, olha só, quando eu descascava, eu às vezes deixava também um pedacinho para dar um sabor. Como também alguns dentes, dependendo da cabeça, que é aqueles que eram bem magrinhos, eu também deixei. Eu congelei, comecei a guardar as limpezas, limpava e guardava de novo. E assim, consegui juntar 100 gramas e o recipiente que você for usar tem que estar muito bem limpo. Por isso que eu sempre dou a dica de você assistir o vídeo, como esterilizar e dar vácuo em potes de vidro. Aqui a minha limpeza do alho, eu retirei ainda há pouco do congelador e então lavei na centrífuga, para evitar que tenha contaminação e estrague todo o trabalho. 100 gramas de açúcar Inicialmente, as leveduras vão transformar esse açúcar e a frutose do ingrediente em álcool. Depois, as bactérias vão transformar esse álcool em ácido acético. Eu tenho um litro de água, água mineral que eu estou usando. Uma colher de silicone ou plástico ou madeira. A gente mexe bem. Normalmente, em épocas do ano de calor, o vinagre fica pronto entre 10 e 15 dias. Já no frio, as bichinhas ficam um pouco preguiçosas e pode demorar até 30 dias. Mas eu tenho, hoje em dia, uma maternidade. Eu brinco dizendo que é uma maternidade. Várias mães, elas aceleram o processo do vinagre e também protegem para que outras bactérias não venham se infiltrar. Ou seja, elas fortalecem o seu vinagre. Vou colocar essa manha aqui e vou pegar outra também. Olha o tamanho dessa manha aqui, gente. Olha que coisa. Elas também gostam de ficar no escurinho para acelerar o processo. Se você colocar a tampa, você vai impedir a troca de oxigênio e não vai ter a reprodução. De dois em dois dias, eu vou retirar o meu pano de prato com a minha colher de silicone limpíssima. Vou dar uma mexida para evitar que fique em cima alguns pedacinhos de casca e possam vir a mufar. O inverno ainda não chegou aqui em Portugal, mas o frio veio na frente. E por causa disso, o meu vinagre demorou 22 dias para que ele ficasse do jeito que eu, quando experimentei, gostei. Ele está aromático, um dos vinagres mais aromáticos que eu já fiz. O perfume, vamos chamar assim, de alho está predominante. E a cor está um rosa bebê. Eu sempre digo que quem vai definir o tempo de coar, né? Porque depois que ele estiver pronto, o ideal é você coar e colocar num pote de vidro. De preferência, escuro com uma tampa para interromper a fermentação. A acidez está bem delicada. Eu não deixei que ele ficasse muito ácido. O gosto de alho está bem predominante, mas não está, assim, como direi, agressivo. Está suave.